O presidente da Câmara de Valença atribuiu a medalha do município a Ramos Horda, no passado sábado, numa recepção nos passos do Conselho que contou ainda com a presença do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira. É uma grande honra ter entre nós um homem que tem dado tudo de si, da sua vida, da sua energia, das suas capacidades, primeiro em prol da libertação de Timor, quer de Portugal durante a colonização, mas em especial a sua grande luta após 75 para a libertação da ocupação indonésia. Muito sensibilizado pela forma que fui a receber, para mim surpresa, não esperava este evento tão simbólico, caloroso hoje nessa cidade e eu que já visitei o norte dezenas de vezes ao longo de anos, nunca tinha vindo a Valença, fiquei encantado. Valença é uma cidade postal. Ramos Horta visitou a título privado a Fortaleza de Valença, candidato a Património de Interesse Cultural para a Humanidade junto da Unesco. Eu daria todo o apoio, vê-se pela história da cidade, não só pelo aspecto material da fortaleza, da cidade, mas também pelo valor humano, simbólico, das relações que se desenvolveram entre as duas comunidades, dos dois lados da fronteira. Ramos Horta foi o Prémio Nobel da Paz em 1996, presidente de Timor-Leste entre 2007 e 2012 e primeiro-ministro entre 2006 e 2007.